Olá gente, uma excelente noite pra gente. Live surpresa, bem rapidinha, bem gostosinha, pra responder o seguinte. Antes eu quero falar o seguinte, aqui na página, segundo o Face, tem 3.600 seguidores, dos quais 3.400 são mulheres e 200 homens. No quantidade de homens, corresponde a aproximadamente 5,55%. Então a gente tem quase, quase, quase 95% de pessoas do sexo feminino. Mas é importante destacar que homens também vivenciam relacionamento tóxico, tá bom? Obrigado aos homens, obrigado às mulheres maravilhosas que estão aqui buscando a cura de tudo que acontece com a gente, né? O abuso narcísico. Então, a live rapidinha hoje é pra responder a seguinte pergunta. Quem é que sai ganhando aí na situação com o narc? A vítima sai ganhando, o narc sai ganhando, os dois saem perdendo, os dois saem ganhando. Vou começar aqui com essa dinâmica aqui. Os dois saem ganhando. Olha, narcisistas são pessoas tolas. Eles vão acreditar fielmente que estão ganhando. Mas a gente sabe que eles não estão. Eles saem perdendo e saem perdendo muito, sabe por quê? Eles perderam você. Ele perdeu você. Você se dedicou, você amou de verdade. Ele perdeu você. Então ele não saiu ganhando. Você sai ganhando, porque você se livrou de um embuste na sua vida, tá? Então, respondendo a pergunta aqui, ó. Os dois saem perdendo? Não. Os dois saem ganhando? Não. Ele sai ganhando? Com certeza não. Por incrível que se pareça, na situação do descarte, quem saiu ganhando foi você. Você se livrou de toda a podridão que eles estavam trazendo para a sua vida. Gente, desculpa. Minha voz hoje está péssima. Como assim você se livrou? Simples. Toda a dinâmica deles é podre. Eles causaram em você três coisas. Uma idealização profunda, que aconteceu lá no Love Bomb. Uma angústia, uma ansiedade, que aconteceu com triangulação na situação do descarte. E uma sensação de invalidação, uma sensação de não valer nada, perdão. Quando eles descartam e imediatamente postam nas redes sociais que já estão com uma outra pessoa, deixando você com um monte de perguntas sem respostas. Entenda que quando o narcisista dá o descarte, na verdade ele está fazendo duas coisas. Ele está matando dois coelhos numa caja dada só. Ele está idealizando com a nova vítima e te destruindo, deixando você sem perguntas, com amargura, com tremedeiros e um monte de coisas pavorosas. Por incrível que se pareça, ele vai idealizar mais com a vítima quanto mais ele perceber que você está na podridão, que você mais está com dores por conta da ruptura. Então, gente, a resposta é muito clara. A pergunta foi, quem saiu ganhando na ocasião do descarte? O narc ou você? Você. Você se livrou de uma pessoa pavorosa na sua vida? Você se livrou de uma pessoa mentirosa na sua vida? Você se livrou de coisas absurdas que com certeza ele estava planejando para você ainda? Você se livrou de agendamento? Você se livrou de inveja? E vou mandar real, você se livrou de toda a energia espiritual ruim que eles têm? Ah, tem pessoas já assistindo, quem quiser fazer pergunta... Oi, Sônia, boa noite, tudo bem? Quer fazer alguma pergunta, pode perguntar. É live surpresa, rapidinho. Mas quiser perguntar, bem-vinda, tá, Sônia? Está dando para ouvir dessa vez, né? Comprei um microfone bonitão, simplesinho. Então, continuando... Você se livrou desse cara ruim na sua vida? Tá, André, mas por que que eu não consigo dormir? Por que que eu não consigo esquecer disso tudo? Acontece uma coisa interessante. Se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas acontece uma coisa interessante. Tem duas polaridades aí no relacionamento. Você, a vítima, você está na polaridade emocional. E o trevoso, ou a trevosa, já que a gente sabe que homens também vivenciam, né? E tem relacionamento LGBT. Olha, eu aqui, né? Passei por uma situação LGBT. O trevoso, ou a trevosa, o narque, ele está na polaridade racional. Ou seja, você está no emocional e o cara está lá, planejando tudo meticulosamente. Pensa nisso. Então, quando tem o descarte, ele fez tudo o que ele planejou, que era te descartar, te destruir. E você ficou no emocional. Só um minutinho que eu vou ler aqui. Estou me recuperando bem melhor, depois de quase três anos. Misericórdia. Olha, você aguentou mais que eu, Sônia. Eu aguentei sete meses, foi o suficiente para mudar muita coisa na minha vida. Tanto que eu resolvi ser profissional de psicologia por causa disso, né? Me tornei psicoterapeuta por causa de um relacionamento tóxico com um indivíduo narcisista. E não ter encontrado, na época, um atendimento adequado ao que eu estava passando. Então, quando tem a ruptura, ele saiu, ele cumpriu exatamente o que ele tinha que fazer e você fica lá com o emocional. Esse emocional você vai traduzir como idealização. Ou seja, o narc te descartou e você ainda estava idealizando a realização perfeita. Perdão, e você ainda estava idealizando um relacionamento perfeito. Por conta dessa idealização, de você ainda estar acreditando, de você estar buscando o príncipe encantado do início da relação, é que você ainda fica apaixonada, você está buscando respostas, e você não consegue acreditar que o príncipe encantado se transforma naquele sapo pavoroso. É hora de uma live surpresa, espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei a pergunta, né? Qualquer coisa, pode perguntar. Se eu vir algum comentário com alguma pergunta depois, eu preparo alguma coisa para postar na página. Eu tenho um milhão de coisas para agradecer para vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por você estar aqui na página, de alguma forma lendo, se curando. Eu fico muito feliz porque quando eu passei por isso, eu não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. E é aquilo que eu falo. Informe-se, informe-se, informe-se bastante, porque informação é a maior arma para te defender, cara. Você vai se defender de tudo na vida, de tudo na vida. Eu vou só responder uma coisinha aqui, rapidinho, que fizeram. A pergunta sobre o tempo de recuperação, né? É isso? Ah, tá. Olha só. Cada indivíduo tem um tempo. Cada... Deixa eu ler aqui. Sofri horrores, mas busquei toda a ajuda possível. Já consigo olhar que não tinha nada daquilo que... Exatamente, idealização. Quando alguém está indo buscar toda a ajuda possível, entenda, é informação. Você tem que buscar toda a informação, entender o que aconteceu, como é o relacionamento com eles, como é o modo dos operandes deles, o objetivo que eles tinham tem que se informar. Se aquela informação virou um excesso para você e está te fazendo mal, e você dá um tempo, você respira. Mas se você está na ânsia de buscar informações para se curar, vá. Cuidado ao conversar com alguns amigos que nem sempre eles estão devidamente preparados para te aconselhar e te aturar. O verdadeiro amigo, mesmo não sabendo de nada, ele vai abrir os braços para você, vai te acolher, vai te receber. Então, é bom também para você verificar quem realmente está com você, e quem realmente não é tão amigo assim em seu, ao ponto de realmente merecer, de ter a honra de estar na sua rede de apoio. Tá? Gente, respondi. O tempo é de cada um. Eu acredito que quanto mais informação a pessoa busca, mais rápido vai ser a cura dela. Beijocas. Live surpresa. Fui. 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 Obrigado.